Música 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. Quinto Seminário de Queijos Artesanais, 26 de agosto, às 9h, no Auditório da Administração Central da Expo Inter. Mais informações e inscrições através do site da Emater, www.emater.che.br. Seminário Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável, dia 28 de agosto, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Inscrições abertas para o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, dias 24 e 25 de setembro, em Não Me Toque. Música O Centro de Treinamento de Canguçu oferece os seguintes cursos. Inseminação Artificial, de 3 a 5 de setembro, empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, de 10 a 12 de setembro, curso de apicultura, de 17 a 19 de setembro e dieta de vacas leiteiras, de 24 a 26 de setembro. Informações através dos telefones 53-3252-2328 ou 53-999-47-9031 ou ainda através do e-mail. Centro de Treinamento de Montenegro oferece cursos de Piscicultura, de 9 a 13 de setembro, Laticínios Artesanal, de 10 a 13 de setembro, Inseminação Artificial de Bovinos, de 24 a 27 de setembro. Informações pelos telefones 51-3632-1261 ou 99-862-6687 ou ainda através do e-mail. Conectando agricultores e consumidores. Esse será o tema da Emater na 42ª Expo Inter, que acontece de 24 de agosto a 1 de setembro. Nossa equipe esteve na casa da Emater acompanhando os preparativos para essa edição. O presidente da Emater, Geraldo Sandri, esteve nesta semana acompanhando os trabalhos de montagem do espaço que a instituição irá ocupar durante a 42ª edição da Expo Inter. Este ano serão apresentadas 17 temáticas. No local, Sandri falou sobre as expectativas para a feira e as novidades previstas para a participação da Emater. A Emater é um destaque na Expo Inter sempre. Nós temos uma área aqui de 14 mil metros quadrados, onde serão expostas 17 temáticas importantes. E a grande chamada nossa neste ano é a conexão entre os agricultores e os consumidores. Temos mais de 300 agroindústrias que vêm do interior e aqui também da região metropolitana para mostrar os seus produtos. E ali tem a mão forte da Emater, desde a motivação dos nossos produtores até o acesso ao mercado lá no fim. E a Expo Inter não deixa de ser um acesso a mercados muito forte. Exatamente essa conexão que estamos fazendo entre agricultores e consumidores finais. E ali a Emater tem a mão em 100% das agroindústrias que estarão expondo aqui no nosso pavilhão da agricultura familiar, que por sinal, no ano passado, dobrou de tamanho, tendo em vista a demanda e também o trabalho da Emater lá na ponta. Neste ano, a Emater terá como tema central conectando agricultores e consumidores. A 42ª Expo Inter acontece de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. Estamos organizando excursões, é um trabalho que a Emater faz com muita força, trazendo os nossos agricultores do interior, de várias regiões, para conhecer, para se conectar, para mostrar para o mundo, vamos dizer assim, porque temos uma feira aqui internacional, mostrar para o mundo o trabalho forte e importante da agricultura familiar e também justificar este investimento que o Estado faz na Emater e nestas instituições. Então fica o chamamento, o convite, né? Venham até a Expo Inter conhecer todo esse trabalho aí que o Rio Grande do Sul faz, um Estado que tem mais de 40% do seu PIB, da sua produção, ligada ao agronegócio e agricultura familiar como um todo. Então venham, nos visitem, a Emater estará aqui, a diretoria estará recebendo vocês aqui na casa da Emater, nesta área importante e vocês venham conhecer também as novas tecnologias que os nossos profissionais vão apresentar então para o nosso público. Em Clima de Expo Inter nós vamos relembrar uma receita que nós aprendemos na cozinha demonstrativa da Emater do ano passado, com o objetivo de apresentar aos visitantes da feira diversas formas de aproveitamento dos alimentos. Na edição anterior nós aprendemos a fazer o pudim de batata doce. A batata doce está bem alta, principalmente pelo pessoal de academia, os atletas, porque ela tem um baixo índice glicêmico. O que é isso? O carboidrato da batata vai sendo liberado lentamente no sangue, então contribui para que a pessoa tenha maior saciedade e também não tenha um pico de açúcar no sangue logo após aquela refeição. Então esse é o principal benefício. Além disso, ela é rica em fibras, em vitaminas, de acordo com a cor da batata a gente tem uma vitamina em maior ou menor quantidade, então também é importante a gente diversificar, não ficar só no consumo da batata doce branca. Temos como opção a roxa, a batata cenoura ou a batata abóbora, que é a laranja, e outras infinidades de batatas. Para fazer o pudim de batata doce você vai precisar de O pudim, apesar dele ser um doce, que a gente deve ter um consumo moderado, não podemos sair por aí comendo batata pudim à vontade, porque ele leva açúcar e outros ingredientes, a gente trouxe uma forma de a gente estar enriquecendo. Então mesmo para aqueles momentos onde a gente vai estar consumindo, com moderação, com uma sobremesa no final de semana, eventualmente, a gente tem possibilidade de ainda assim fazer ele ficar um pouco mais saudável. Por isso que a gente trouxe essa receita à base de batata doce. Então, para essa receita, a gente vai estar usando a batata doce branca. Por que a branca? Poderia ser a roxa ou a abóbora, mas a gente também julga importante manter a característica original do produto, né? Então daqui a pouco vai ficar meio estranho um pudim roxo, né? As pessoas não vão ter tanta vontade de comer. Então por isso que a gente usou a branca. Mas até desafio vocês, lá em casa, estar testando se tiverem acesso a batata doce laranja ou a roxa. Quem sabe vai ficar bonito, né? Então assim, a gente vai começar colocando no liquidificador o leite. É bom sempre colocar os ingredientes líquidos no final, porque facilita. Como a batata é bastante pesada, na hora de bater facilita. Então para essa receita vai 400 ml de leite. A gente está usando aqui o leite integral, né? Mas também a gente poderia estar deixando ela mais saudável usando daqui a pouco um leite desnatado. Que não vai fazer diferença nenhuma, né? E vai estar diminuindo a quantidade de gordura do meu pudim. Então a gente usou 400 ml de leite. Nós vamos colocar 6 ovos. E aí também o legal é se a gente tiver o ovo da propriedade, né? Que sabe o que vai estar consumindo. Não é um ovo cheio de hormônio como esse que a gente compra. Aqui nós não temos escolha. A gente comprou no mercado mesmo e não é colonial. Mas se vocês tiverem, melhor seria usar o caseiro, né? Então a gente vai usar 6 ovos. Nós vamos colocar uma xícara de leite condensado. E aqui vocês podem ver que é o leite condensado caseiro. Por que é o caseiro? Porque aqui a gente usou para fazer leite melado ou açúcar mascavo. Então ele é um produto com bem pouco açúcar, tá? E também que a gente sabe o que tem ali. Diferente desse leite condensado comprado que é muito mais aditivo do que propriamente leite e tem uma grande quantidade de açúcar. Então também se tiverem possibilidade de fazer em casa, bem mais saudável. Bem bonito, né? Dá vontade de comer, né? Então vai uma xícara de leite condensado caseiro. Uma colher de manteiga. Também, né? A gente sempre recomenda a utilização ou da manteiga ou daqui a pouco do iogurte natural, integral, né? E não a utilização da margarina. Por quê? A margarina também é um produto bem industrial que não existe na natureza, né? Então logo a gente deve desconfiar. Sempre que possível substituir. Substituir pela manteiga, substituir pela banha. Nesse caso aqui, como é um doce, a gente não vai usar banha, mas a gente pode estar usando o iogurte integral. E vai também duas colheres de amido de milho. E a batata doce. A receita diz para usar um quilo. Então vocês podem imaginar... De batata doce cozida e amassada. Vocês podem imaginar que vai dar um pudim enorme ou dois pequenininhos como eu fiz ali, tá? Então ele rende bastante também. E como eu falei, aqui a gente pode estar usando a branca, mas se vocês tiverem em casa outra variedade, é até melhor daqui a pouco testar, né? Mas a gente quis manter a característica bem do pudim. Então agora eu vou liquidificá-lo. O nosso pudim está pronto. Vocês viram que rápido? Super nutritivo e bem rápido, né? Agora eu vou colocar ele numa forma caramelada igual a essas que a gente sempre usa, né? Eu caramelei com menos de uma xícara de açúcar. Normalmente as receitas recomendam uma xícara, mas é muito açúcar. A gente também pode usar menos, tá? O que está para o fundinho da forma está legal. E o tempo de liquidificar, vocês viram. É o tempo que vocês acharem que está homogenizado. Dois minutos já está bem legal. Prático, gostoso, nutritivo, saudável, né? E barato. Melhor de tudo, barato. Vocês vão ver que gostoso. Então, agora a gente terminou ele, né? Nós vamos levar para cozinhar em banho-maria. Quem quiser pode assar no forno ou, se preferir, diretamente na panela. Faz um banho-maria. Em torno de 45 minutos até uma hora. Vocês vão ver o ponto. Quando ele firmar, pode desligar. Está pronto o pudim. Então, botamos na pudinzeira. Agora a gente vai levar para o banho-maria por 45 minutos até uma hora. Então, vamos lá. Este ano, a Emater vai trazer a Cozinha Show no pavilhão da Agricultura Familiar. Durante a feira, você vai poder acompanhar receitas com produtos da Agricultura Familiar e a gente vai mostrar as novidades nas próximas semanas aqui no Rio Grande Rural. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.emater.rs E se quiser ainda mandar um recadinho para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!